Fala galera do blog NDS Fusion, tudo bem? Eu sou o WarioBoy e hoje eu vou estar fazendo o unboxing e review do super... do grande jogo, mania de falar Super Mario. O Mario Kart 7 para o Nintendo 3DS, hoje é o lançamento do game, eu já consegui botar a mão nele, está aqui lacradinho para vocês e é a edição em... é a edição nacional, tá? Lançada oficialmente aqui no Brasil, tá ok? Espero que vocês gostem, curtam a nossa página lá no Facebook e sigam a gente no Twitter, deixem seus comentários aí embaixo, beleza? Um abraço. Bom pessoal, vamos dar continuidade aqui ao unboxing e review do jogo, Mario Kart 7 para o 3DS. Como vocês podem ver, está lacradinho aqui ainda, esperando esse vídeo ser feito, estou ansioso para caramba para jogar. Então vamos começar aqui, não tenho a faquinha do Alohander, mas eu tenho um estilete aqui, só ir com cuidado que tudo dá certo. A parte de baixo que sempre fica agarrada. E pronto. A caixinha sai... tem mais algum lugar que se... ah, saiu. Tá aqui, a caixinha de papelão que vem na versão nacional, tá? A versão importada provavelmente não deve vir, deve vir somente a caixinha do jogo assim, como já é tradição nos outros games. E aqui a gente já consegue ver que o jogo tem suporte, deixa a câmera focalizar aqui, local play com um cartucho apenas, de 2 a 8, com multi cartucho de 2 a 8 também, internet também de 2 a 8, suporte ao street pass e ao hotspot, hotspot pass. Aqui tem os novos itens, nem um pouco inspirado, a folhinha, né? Inspirado no Super Mario 3D Land, o item 7 e aqui os clássicos que a gente já está acostumado. Agora você pode customizar o seu personagem, o seu carrinho, o seu kart. Pode andar debaixo d'água e pode voar, como mostra aqui. Bom, chega de papo, vamos abrir, né? Deixa eu abrir aqui. Vamos ver. E aí está o cartucho. A caixinha por dentro, bem parecida com as tradicionais do Nintendo 3DS. Aqui o cartucho. E vamos ao conteúdo da caixa. Primeiro aqui tem o... Aqui já é aqui atrás, vamos começar de trás para frente aqui. Tem o clube Nintendo. Tudo que você pode estar cadastrando, tudo mais. Tudo que você pode receber de brinde. Aquela tradicional propaganda, se você gostou do Mario Kart 7, você também vai gostar desses outros títulos. E ele faz a propaganda do Mario 3D Land, do Zelda, Ocarina of Time 3D e do Star Fox 64 3D. E aqui o manual. Vamos ver como é que está o manual. A arte do manual, a capinha, né? Está igual a caixa do jogo. E pelo visto está virando tradição da Nintendo fazer aquele manual que a gente viu desde lá do Zelda. Que é esse manual que você vai abrindo. E acaba se transformando no mapa. Olha lá os comandos básicos. O L e o X usam o item. A alavanca. O volante. Você pode mudar para a primeira pessoa. Isso que é a inovação. Que é, na minha opinião até agora, o que mais me chamou a atenção é você botar em primeira pessoa o kart. E você só inclinar o aparelho, ele está fazendo a curva. Infelizmente eu não gostei dessas moedinhas estarem de voltas, porque olha o que está escrito. Collect coins to increase the top speed of your kart. Ou seja, colecione as moedas, colete as moedas para poder você estar aumentando o top speed do seu kart. Eu nunca corti isso desde a época do Super Nintendo, mas está de volta, né? O R pula, o A acelera, o B freia. Aqui alguns dos itens. Olha o 7, vamos ver o que é o 7. É o Lucky 7. Surround your kart with 7 items that can all be used. Interessante, ele vai circular o seu carro com 7 itens aleatórios que todos podem ser usados. A Super Leaf. Gives your kart a tail that can be used to deflect items and knock over opponents. Interessante, é praticamente uma defesa. Ela serve para, ela vai criar um rabo no seu kart para poder defender itens e derrubar o oponente. Interessante. E aqui explica sobre o online multiplayer e o local multiplayer, como fazer. Como criar a sala e tudo mais. Aqui as informações de segurança e tudo mais. Bom, vamos para o jogo, né? E o Mario Kart Channel. Olha que legal. Você pode adicionar o Mario Kart Channel igual tem no Wii. Interessante. Bom, vamos ver como é que tudo isso fica no... No aparelho, né? Vou inserir aqui o cartucho. Já reconheceu aqui. Um pouquinho mais afastado para mostrar as duas telas para vocês. Lembrando que o 3D está desativado só para poder fazer a gravação. Tá ok, galera? Nossa, de cara já tem um loading. Direto. Nenhuma introdução. Vamos direto para o jogo, então. Aqui embaixo, como vocês podem ver. Ele está com... Deixa eu puxar a canetinha aqui. Aqui, como vocês podem ver. Single player. O local multiplayer. E o online. E aqui é o canal... Opa, tem animação. Embaixo, assim como no DS, é o mapa. E em cima, o jogo. Está muito bonito. Até parece um Mario Kart de console de mesa. Como o Gamecube ou... Até mesmo, o Wii. Muito legal. Vamos para o correio. Eu vou focar na tela de cima. Para poder mostrar o jogo em si para vocês. Mas antes eu vou ver o... O channel. Para ver qual é a diferença entre o Wii e o 3DS. Ele informa que ele vai usar o channel para poder receber informações do StreetPass e do SpotPass. Se confirma... Vamos confirmar. Confirmando cada um. Tanto o StreetPass como o SpotPass. Ele está informando agora que os dois vão ficar ativados. E as informações são salvas no cartão de memória SD. Agora ele vai criar o canal. O canal do Mario Kart está pronto. Ele vai dar um alerta que as mensagens que você botar no jogo Mario Kart 7. Elas vão estar visíveis para qualquer pessoa. Ok. Para você não incluir nenhuma linguagem... Ofensiva, nem informação pessoal. E aqui eu posso estar criando o meu Mi. Já tem aqui o meu... Já tem aqui o meu... O Mario Boy. Minha localidade. A pontuação. Igual no Wii. Aquela pontuação que vai aumentando ou diminuindo conforme você vai ganhando. E aqui você pode estar customizando o seu carro. Escolhendo outro Mi. Editando a sua mensagem. E criando um Grand Prix. Mas... Vamos deixar isso para depois. Vamos jogar o modo normal... Que o jogo oferece. Então... Single Player. Para começar. E aí... De cara aqui você já tem... As opções... As opções... A batalha... Onde você tem 3 balões. E você tem que derrotar os seus adversários. E o Coin Runners. Que é aquela corrida em busca das moedas. Para ver quem pega mais moedas em um determinado tempo. Mas vamos para o Grand Prix. E aqui você pode escolher 50, 100... Ou 150 cilindradas. Vamos começar com 50. Você tem uma garagem. Mas no estilo de uma garagem... Onde você pode estar selecionando o seu personagem. Você tem esses personagens aí. O Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Bowser, Donkey Kong, Toad e Yu. Culpa Trupa. Sempre confundo o nome desse personagem. Mas vamos lá com... O Yoshi. Não tem o Wario. Vou com o Yoshi então galera. E agora aqui você pode customizar o teu carro. Vou deixar afastado para poder ver nas duas telas aqui. Posso escolher o formato do carro. A roda. Pequena. Normal. Grande. Vamos para um carro bem básico. Eu posso jogar já de cara. Olha que interessante. É a minha opinião. É a minha opinião. E do DS do Luigi's Mansion. Mas eu não quero ver pista antiga agora não. Eu quero ver pista nova. 50 cilindradas. Toad Circuit. Vamos lá também. Daqui. 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 Daqui Teem. Não é isso. Tá�i. Não por nada. Confirma? Nём. Vamos lá? Bom. Na tela de baixo tem as informações sobre o campeonato e a pista E na tela de cima aquela visão geral da pista Bom, na tela de baixo tem as informações sobre a volta e a quantidade de moeda E a posição dos personagens E na tela de cima o jogo E na tela de baixo tem as informações A pista sempre atrapalhando A galera atacando mesmo Nossa, já veio um cacho azul E perde moeda Tá bem fácil fazer o drift Só segurar o R e botar a alavanca pro lado Nada, nenhum mistério Bom, pelo menos as moedas elas voltam Isso é interessante Olha que legal Ah, primeira pessoa Lembrei Pra ativar a primeira pessoa é só botar o direcional pra cima Que irado É uma perspectiva totalmente nova Muito legal Pena que eu se lembrei agora no final Bom galera, esse é o Mario Kart 7 Pro Nintendo 3DS Um pequeno review muito rápido Só pra mostrar o unboxing e o review A primeira pista do jogo Espero que vocês tenham gostado E... Bom, deixem seus comentários aí no vídeo Lá na página do Facebook Lá no Twitter também Fiquem à vontade Pra deixar crítica, sugestão Tá bom? E... Vou nessa Vamos jogar o jogo Vamos combinar aí Vamos Trocar o friend O friend code Pra galera se reunir e jogar junto Ok? Um grande abraço Ah E antes tarde do que nunca Queria agradecer a A... A Game Tech Por ter me ligado assim Fabrício Wario Boys Chegou o jogo Vem correndo buscar Entendeu? Então Fica um abraço aí Pro Ricardo Um abraço Até mais, povo